Quasimodo porque choras, meu bem! Gente, não tô a cara da menina aquela do filme do Corcunda de Notre Dame, hein? Olha só que esse cabelo, que esses brinques, hein? Eu tô me achando a cara dela. Oi, guias! Tudo bem? Hoje eu não vou falar oi, guris, porque o vídeo de hoje é pra mulherada. Deixei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas inspirada por algumas seguidoras que me deram a ideia de fazer um papo calcinha e, gente, saiu tanta coisa naquela caixinha de perguntas que eu não faço noção. Tirei ideia pra mais de 100 vídeos. E pra começar, o que mais foi perguntado? Tem diferença no sexo antes e depois do emagrecimento? É sobre isso que a gente vai falar no nosso papo de mulherzinha de hoje. Vamos começar do começo, né? Pra quem não sabe, gente, eu só fiz sexo a minha vida inteira com uma pessoa que é meu digníssimo marido, o Bi. A gente se casou, eu tinha 17 anos e eu não sabia nada, de nada, de nada, assim, menos que nada da vida sexual, de como é que era um relacionamento na parte do sexo, né? Porque a minha mãe me assustava tanto. Quem já assistiu Jane é Virgem? Eu era a Jane e a minha mãe era a avó da Jane. Porque, assim, ela me assustava de uma forma que eu morria de medo de fazer sexo. Ela me disse que quando as mulheres fazem sexo pela primeira vez, saía muito sangue, era horrível, sujava e todo mundo sabia que tu fez sexo. Tinha como ver, ficava explícito na tua cara. E o meu medo de fazer sexo depois. Gente, os traumatos de uma criança. Quando eu era adolescente, né? Quando eu era shopping, eu era a menina mais feia da escola. Ninguém, eu era aquele tipo de menina que fica sempre nos cantos. Ah, a Bete é feia? Era eu. Ninguém pedia pra ficar comigo. Os meninos namoravam comigo. Até, né? Eles me achavam, assim, bonita, assim, de corpão, né? Eu tinha bastante perna, bastante bunda. Mas eu era feia de cara e minha mãe só me fazia usar saia, porque usar calça na Concepção da minha mãe era pecado. Então, até acontecia, assim, sabe? De os meninos me chamar no Orkut, mandar um MSN, né? Conversar. Mas tudo no sigilo. Tinha que ser meio escondido, porque os meninos tinham vergonha de mim. E eu era tão burra que eu queria ter um namoradinho que eu não percebia isso, sabe? Eu só queria beijar na boca mesmo. Quando eu tinha 15 anos, eu tive meu primeiro namorado. E o negócio foi, assim, meio esquentando, né? Mas tinha que ser um namoro certinho. Foi lá em casa, foi lá com a minha mãe, com o meu pai. E a gente começou a namorar. E quando o relacionamento começou a dar aquela desenvolvida e chegar na parte dos finalmente, eu me caguei de medo. Pensei que a minha mãe fosse descobrir, que ia sair sangue, que todo mundo ia ver. O que aconteceu? Não fiz sexo. E com o outro namorado também não fiz. E assim, foi bom eu não ter feito. Sabe por quê? Porque quando eu disse que eu não queria fazer, que eu queria esperar, eles simplesmente me deixaram. E aí, né, tá? Tudo mais. Casei com o Bich. Tinha 17 anos, uma criança. Conheci o mundo que ainda não conhecia. A gente acha que relacionamento, que casamento de sexo é aquela coisa de filme, aquela parte romântica dos príncipes, das princesas, aquela coisa bonita. Aquela parte do sexo, gente, é a putaria mesmo. Todo mundo que tá assistindo, com certeza, já deve ter feito sexo na vida, né? Porque eu sou a única pessoa que eu acho que casou sem fazer sexo. Eu já contei vários vídeos pra vocês aqui, né? Que o tempo foi passando, no meu casamento, eu fui engordando, fui crescendo, fui ficando buchuda. E chegou numa fase, gente, que eu morria de vergonha de fazer sexo na frente do B. Nunca foi uma coisa maravilhosa, assim, nos primeiros anos, porque eu não sabia, né, o que fazer. Fui aprendendo. Quando eu tenho experiência, eu acho que é diferente, né? Já conheci umas 10 pirocas na vida, já conheci uns 10 homens diferentes, a gente já sabe, né, tudo que tipo de coisa, sabe o que fazer. E eu não sabia fazer nada. O B também era outro tonto que não sabia muitas coisas, né? Embora ele já tenha sido até casado, né? Tem coisas que a gente faz que ele dizia que nunca tinha fé com ninguém. E aí, acontecia que o negócio da luz apagada, eu morria de vergonha de fazer sexo de luz acesa. Meu Deus, transar de luz acesa? E o B vê meu corpo, e meu marido vê que eu era gorda, e tinha estria, tinha celulite, meu Deus, que tanta insegurança que eu tinha! Não sei pra quê, né? Porque é normal tu estar acima do peso, é normal que ter estria, é normal que ter celulite, mas aquilo me deixava insegura de uma forma que, meu Deus do céu, era um saco, né? E eu acho que isso é uma idiotice, né? Porque se o cara gosta de ti, não importa se tem estria, não importa se tem celulite, a não ser que o cara seja gay, eles não se importam com essas coisas de estria, de celulite, o cara não tá nem aí pra isso. O importante é que tu faça um amorzinho gostoso, seja boa de cama, dá um chá de, né, nele, e é isso que os caras querem, na verdade. Só que, né, como eu não entendia nada das coisas, eu morria de vergonha, me constrangia, né, ia estar pavoso. Emagrecer, pra mim, foi um ponto crucial que melhorou meu casamento num nível, que vocês não têm noção, não por causa do bi em si, mas por causa de mim, porque eu era insegura quanto ao meu corpo relativo à minha imagem, relativo a tudo que dizia respeito a mim, até mesmo no meu trabalho, com as minhas amigas, com tudo, eu sempre fui muito insegura e me sentia menor do que as outras mulheres, sabe, sempre me comparava com outras pessoas e nessa comparação eu era sempre a menor. E aí emagrecer mexeu tanto comigo em todos os sentidos da minha vida, não tô fazendo apologia ao emagrecimento, não tô dizendo que as mulheres precisam estar magras pra se sentir confiantes, mas pra mim, me deu uma puta de uma confiança, que assim, ó, eu me transformei. E aí eu comecei a usar roupas mais curtinhas, eu comecei a parar de ter vergonha, comecei a querer, porque quando tu tá muito acima do peso, tu quer usar roupas mais compridas, tu quer usar roupas mais que tapem o teu corpo, só roupa preta, porque daí, né, disfarça aquela gordurinha aqui, usa já uma roupinha mais larga pra não apertar a banha aqui, e assim eu ia indo, as minhas roupas eram muito feias, não era, não combinavam comigo, não me valorizavam. Fui emagrecendo e fui mudando isso, e aí eu comecei a usar a roupinha mais justinha, um decotinho, né, usar umas calças mais apertadas, foi tudo ficando diferente, eu queria mostrar mais, eu não tinha mais vergonha do meu corpo, e cada quilo que eu ia perdendo era um centímetro da roupa que eu ia diminuindo, e eu não tinha mais vergonha nenhuma de mostrar meu corpo. Depois também eu fui mãe, né, e quando tu é mãe num hospital público, fia, tu perde a vergonha de tudo na vida, é uma exposição, aquele negócio de ter filho em um hospital público, que tu esquece, assim, do mundo, quando eu fui ter a Carolina, tinha outras 10 mulheres lá, todo mundo pelado, todo mundo na frente do outro, parecia um puteiro, e aí, e aí, gente, tu perde a vergonha, esquece, sabe quando tu é envergonhada, tu é tímida, experimenta ser mãe, tu vai ver, não vou acabar de ter vergonha na vida. E aí, quando eu emagreci, as coisas começaram a mudar, eu comecei a estudar sobre o sexo, comecei a seguir sexólogas, comecei a querer aprender coisas novas, fazer coisas diferentes, é porque eu já não tinha mais vergonha, meu corpo não era um fator tão relevante assim, óbvio que eu continuei com estrias, óbvio que eu continuei com bastante celulite, estrias nos lugares bem inapropriados, assim, tem estrias, gente, atrás do joelho aqui, ó, quem é que tem estrias nessa parte do corpo? Quem é que tem estrias nessa parte do corpo? Me diz. Mas, assim, por que eu me senti mais magra, mais bonita, né, comecei a me maquiar, comecei a arrumar, aprendi a cuidar do meu cabelo, que antes, assim, só passava lambido, joguei no volumão mesmo, sabe, e comecei a me sentir mais bonita, mais confiante, recuperei a minha autoestima, eu era o tipo de pessoa que eu me importava com todo mundo e eu tinha que cuidar da minha mãe, do meu pai, resolver o relacionamento deles, que era uma merda, ajudava a cuidar do meu irmão, resolvia problema aqui, resolvia problema ali, eu cuidava de todo mundo, tava tudo sempre perfeito, mas a minha vida aqui dentro tava uma merda e eu não tava nem aí, porque o meu objetivo de vida parecia que era ver os outros felizes, sabe, eu cuidava de tudo, tava tudo muito perfeito, mas no meu interior tava todo cagado, e aí eu precisei resolver isso comigo. E aí quando eu comecei a emagrecer, né, e eu comecei a perder um pouco da vergonha, perder a timidez, me soltar mais aquela intimidade que não tinha no começo do casamento, parece que foi nascendo ali. Eu já esqueci essa história aí, de fazer um amorzinho gostoso de luz apagada, mas também não quero, né, um farolete na minha cara não. Aí, né, é um negócio da meia luz ali que eu gosto. E é incrível o quanto que melhora, porque tu vê o que tu tá fazendo, tu vê o corpo da outra pessoa, é a mesma coisa que tu tá vendo, um pornô, e isso te excita de uma forma incrível. É, mas gente, fazer sexo de luz apagada não é vida, não é legal, tu te esconde, tu te retrai, e tu fica insegura, tu não quer que a outra pessoa te veja, e isso acaba com o momento, tu quer que acabe logo pra te vestir, pra te sair daquela cena, pra aquilo passar, e o teu relacionamento vai afundando, né, vai indo, porque assim, a gente, casamento, é coconheirismo, é amizade, é todo esse comercial de margarina, mas assim, gente, é sexo, né, vão ser bem práticas. 90% é sexo, se o sexo não vai bem, o resto desanda tudo. E pode ter certeza, assim, que quando a gente não tava bem na parte do sexual, a gente podia estar sem dinheiro, a gente podia estar com vários problemas financeiros, e o negócio ia fluindo, ia dando tudo certo, mas quando tinha problema na parte do sexual, o resto do casamento desandava, incrível. E aí, emagrecer mudou muitas coisas no nosso relacionamento, desde que eu perdi um pouco da vergonha, a gente aprendeu muitas coisas novas, começamos a fazer coisas que antes a gente não sabia fazer, não fazia, tinha vergonha, tinha medo, e às vezes a gente tinha, a gente queria experimentar uma coisa nova, queria fazer uma coisa nova, mas a gente tinha medo, e isso mesmo sendo casado, a gente tinha medo do que o outro ia pensar, sabe, eu pensava assim, ah, eu não posso falar pro Bic, eu quero fazer isso, que eu quero experimentar isso, ele vai achar que eu sou puta, ele vai achar, vai perguntar, ah, mas com quem que tu aprendeu a fazer isso, sabe, e eu tinha essas noias na minha cabeça, e aí quando eu esqueci esses paradigmas, quando eu esqueci esses tabus, deixei um pouco de lado, o negócio fluiu, mas fluiu assim, com a beleza, e o negócio tava muito do bem, muito do bom, e aconteceu o que? Eu tinha emagrecido, tava me sentindo confiante, nananã, o que aconteceu? Eu engravidei, e aí vem a parte do puerpério, aí com o nenê em casa, como é que retoma essa vida sexual, gente, namorar com o nenêzinho em casa, a gente é esquisitíssimo demais, quando nos primeiros meses que as meninas ficam no quarto da gente, é esquisito, meu Deus, eu não conseguia fazer sexo, porque elas estavam no mesmo quarto que a gente, aí a gente ia, às vezes ia pro outro quarto, às vezes a gente ia pra sala, ia no banheiro, porque, sabe, era mega desconfortável, então, quando tu tiver filho, já dá um jeito de tirar logo a criança do teu quarto, pra não esfriar os negócios aí no teu casamento, e aí é um baita do aprendizado, né, depois que tu é mãe, depois que tu tem filho, porque vem de novo as inseguranças, tu começa a ser de novo, aí o peito cai, e aí tem o leite, e a amamentação, então, tu tem que se descobrir como mulher, além de ser mãe, são coisas bem complicadas, mas a gente consegue, uma dica, né, pra depois que tu tem filhos, é tirar um tempo pra ti, pro teu marido, pro teu namorado, sair sem filho, sério, fazer programa de casal sem filho, é incrível, é muito bom, tu te sente naquela parte do relacionamento, lá no comecinho, lembra no comecinho, quando tu só se olhava assim, e já dava aquele frio na barriga, quando encostava aqui, tu já se arrepiava toda, ele encostava assim, tu já se arrepiava toda, sabe, essa época, é importante, sério, a gente tá vivendo momentos novos, incríveis, depois que a gente começou, a sair sozinho, sem as crianças, e eu me sentia culpadíssima, de deixar as meninas com alguém, ou de deixá-las em casa, e tá lá me divertindo, eu achava errado, eu me diverti, sem elas estarem se divertindo, mas isso não tem nada a ver, tu pode se divertir, com os teus filhos, ter teu momento, e tu jamais, jamais, vai ser uma mãe ruim, ou pior, por se dedicar ao teu casamento, também, tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então, guria, se tu tá querendo emagrecer, pode ter certeza, que se tu emagrecer, teu relacionamento, teu, a parte sexual, vai melhorar bastante, porque com a confiança, que vem no emagrecimento, é incrível, a gente tem uma liberdade, mas, deixa eu te falar, tu não precisa estar magra, pra ser feliz, tu não precisa perder peso, pra ser feliz, tu tem que começar a ser feliz, agora, o negócio que vai acontecer depois, são só consequências, e consequências boas, das escolhas, que tu vai tendo agora, como eu sempre falo pra vocês, é tudo uma coisa interligada na outra, né, tu começa a te cuidar, daí tu começa pela alimentação, tu começa a te cuidar, daí tu vai querer se arrumar mais, daí tu vai querer começar a sair mais de casa, daí tu vai querer começar a cuidar mais do teu relacionamento, tu vai querer sair mais do teu marido, tu vai querer, tu vai ir aos poucos sendo uma pessoa melhor, aí tu vai querer ter mais ambições, daqui a pouco tu começa a empreender, daqui a pouco tu começa a mostrar mais, a ser mais proativa, tu ganha uma promoção no teu trabalho, tudo flui, quando tu é uma mulher segura, sabe, então, reconquistar a nossa autoestima, é algo mega importante, por isso que eu quero, falar mais sobre esses assuntos aqui no canal, eu quero ajudar vocês a retomar a autoestima, buscar de volta, começar uma jornada, sabe, pra ir lá no passado e resgatar essa autoestima que tá perdida, que tu nem sabe aonde que tu perdeu, porque gente, eu era muito ridicularizada, eu já falei pra vocês, eu era a pessoa mais feia da escola inteira, eu fui uma adolescente problemática, eu sofri muitos traumas, eu tinha tudo pra dar errado nessa vida, mas assim, eu tive um start, eu mudei de vida, eu saí de uma zona do zero, e transformei em uma volta de 360 graus na minha vida, e se eu conseguir fazer isso, tu também consegue, te liberta dessas noias, te liberta de achar que tu é menos, que tu é inferior, que tu não pode, que tu não deve, porque tu pode tudo que tu quiser, nós somos mulheres, nós somos incríveis, empoderadas, e tudo que a gente quer, a gente consegue, então, para de vergonha, começa a acender essa luz, e dá gostoso, que tu não vai te arrepender, então é isso, gurias, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu posso ter te trazido um pouco de felicidade nesse dia, talvez que esteja aí meio nublado, meio triste, se está feliz, deixa mais feliz ainda, espero muito que tu tenha gostado, vamos comentar aqui os próximos vídeos, que vocês querem ver aqui no canal, pode ser do que que tu quiser, que eu estou aceitando tudo, manda tudo aí, vamos conversar lá nos comentários, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!